Hoje, Cidinha e eu, viemos de Rondonópolis pela Cidade Verde, pela Rodovia Verde. Estamos passando aqui em Mimoso, aqui o memorial, memorial Marechal Rondon, aqui onde ele nasceu. Depois vamos seguir a estrada aqui rumo a Cuiabá. Aqui está o memorial Marechal Rondon. Tem bastante gente, ali está o memorial Marechal Rondon. Aqui no outro lado, o memorial Marechal Rondon. Aqui estamos dentro do memorial. Comissão Construtora de Linhas Telegráficas, 1907-1915. Marechal Rondon. Marechal Rondon. Aperte. Precisamos lembrar que eles foram construídos e grandes ir sensores. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.